Quando o assunto é doação de órgãos para transplante, o Paraná apulou para o primeiro lugar no Brasil. São mais de 50 doadores para cada um milhão de habitantes, superando os estados de Santa Catarina e Ceará. Nos últimos oito anos, o crescimento foi de mais de 300%. Mesmo assim, a fila de espera por um órgão ainda é grande. Uma hepatite que resultou num câncer de fígado. Foi um susto para o seu Pedro. Ele nunca imaginou que precisaria de um transplante. Ninguém espera, eu nunca esperava isso aí. Estava muito bem, não sentia nada, não tinha nada, minha alimentação normal, sem problema nenhum. E de uma hora para a outra, se ele me for lá e me disse, preciso de um transplante. Eu fiz. O Paraná virou líder em número de doadores de órgãos. Desde 2010, o crescimento foi de mais de 300%. Naquele ano, eram 6,8 doadores para cada milhão de habitantes. Os transplantes chegaram a 182. A liderança no ranking veio no primeiro trimestre deste ano, quando o número de doadores chegou a 44,2 para cada milhão de habitantes. E já atingiu 51,1. É mais que Santa Catarina e Ceará. Só neste ano, 316 pacientes já foram transplantados no estado. Em 2017, foram 808 procedimentos. Aumentando o número de órgãos, mais pacientes são transplantados, menos pacientes na fila, melhores resultados. A estrutura do sistema de transplante envolve profissionais de todo o estado. E a logística é feita aqui pela central. Então, nós temos disponibilidade de aeronaves do estado, de carros oficiais, que se unem. É uma logística inacreditável, muitas pessoas envolvidas, né? E fazem todo esse processo acontecer. Apesar dos números crescentes, ainda é grande a quantidade de pacientes aguardando por uma doação. A fila de espera aqui no Paraná é de 1.600 pessoas. O RIM é o órgão com maior necessidade para transplantes aqui no estado. Quem precisa de um órgão nem sempre tem muito tempo para esperar. Seu Pedro passou por isso e sabe como ninguém a importância que os doadores têm. Agradeço muito ao doador. Se não fosse doador, eu não estava aqui. São as famílias que decidem no momento da morte se elas querem doar os órgãos e tecidos do seu ente querido. Então, é importante que a gente comunique à nossa família o nosso desejo de ser doador.